A crítica de Baumbauerk sobre a teoria da exploração dos juros, autor Robert P. Murphy, tradução de William Haddike. O economista austríaco Eugen von Baumbauerk é conhecido pelos historiadores do pensamento econômico pela sua formidável história e crítica das teorias dos juros. Olhar e anotar 1. Antes de oferecer sua própria explicação acerca do fenômeno dos juros, no segundo volume que surge 5 anos depois, Baumbauerk primeiramente classifica sistematicamente e refuta todas as explicações anteriores. Na minha própria aula de história do pensamento econômico, eu aponto várias das críticas de Baumbauerk como leituras para meus estudantes. Faço isso não porque algum deles possa ser um proponente da visão errônea em questão, mas sim porque os argumentos de Baumbauerk são de grande valor pedagógico. Em outras palavras, o novato pode aprender muito sobre a economia por meio da leitura das críticas de Baumbauerk. Em artigos anteriores, tratei do que Baumbauerk chamava de a teoria ingênua da produtividade e também da teoria da abstinência dos juros. Neste artigo, eu gostaria de resumir a crítica de Baumbauerk acerca da teoria da exploração. A teoria da exploração dos juros A teoria da exploração poderia ser igualmente intitulada a teoria socialista dos juros, mas Baumbauerk escolheu tal nome devido a sua maior precisão. Após explicar que muitos autores haviam desenvolvido várias versões da teoria da exploração, Baumbauerk decide focar na interpretação específica de Houdbertus por ser a mais clara e coerente versão. A explicação de Houdbertus acerca dos juros é baseada na teoria do valor trabalho, em que o valor de um bem é determinado pela quantidade total de trabalho envolvido em sua produção. O fato de que os capitalistas consomem produtos ano após ano, apesar de eles mesmos não estarem realizando nenhum trabalho, é apenas possível porque os trabalhadores coletivamente estão sendo pagos uma quantidade menor do que o produto total do seu trabalho. O mecanismo atual pelo qual essa transferência é efetivada é o Instituto da Propriedade Privada. Os capitalistas estão numa posição em que podem exigir que os trabalhadores se submetam aos injustos salários, porque, caso contrário, os trabalhadores morrerão de fome. Nas próprias palavras de Houdbertus, abre citação, Já que não pode haver nenhuma renda, salvo a resultante do trabalho, um excesso dos frutos sobre os custos de mão de obra depende de dois pré-requisitos indispensáveis. Primeiramente, não pode haver excedente a não ser que o trabalho ao menos produza mais do que o exigido para a continuação do trabalho, pois é impossível para qualquer um obter uma renda regular sem realizar pessoalmente qualquer trabalho, a não ser que tal margem exista. Em segundo lugar, não pode haver excedente sem que existam instituições que privem os trabalhadores dessa margem, no todo ou em partes, e a desviem para outros que não trabalham. Os trabalhadores estão, na natureza das coisas, em posse de seu produto no início. Três pontos. E essa margem é arrancada no todo ou em partes dos trabalhadores, e é direcionada aos outros como resultado de fatores legais. Assim como o direito esteve desde o começo em coalizão com o poder, nesse caso, esse desvio ocorre apenas pelo exercício continuado da compulsão. Fecha a citação. A crítica de Baum-Bauerck sobre Rodbertus. A primeira objeção de Baum-Bauerck apresenta é sua fundamentação na teoria do valor-trabalho. Simplesmente, não é verdade que os bens derivam o seu valor da quantidade total de trabalho empenhado em sua produção. Baum-Bauerck apresenta vários argumentos para demonstrar tal proposição, Mas a teoria do valor-trabalho, ou mais geralmente, do custo, já foi obliterada em outros artigos, e, portanto, não despenderei mais tempo em tal assunto aqui. Baum-Bauerck também segue essa abordagem. Após demolir a teoria do valor-trabalho, sobre a qual a explicação de Rodbertus acerca dos juros depende, Baum-Bauerck escreve, abre citação, Para não me aproveitar de qualquer vantagem indevida à de vinda do primeiro erro de Rodbertus, apresentarei nas páginas subsequentes minhas pressuposições de maneira a eliminar completamente quaisquer consequências daquele erro. Assumirei que todos os bens são produzidos apenas pela cooperação entre o trabalho e as forças livres da natureza, três pontos, sem a intervenção de recursos naturais, materiais, possuindo valor de troca. Fecha a citação. Em outras palavras, Baum-Bauerck agora procederá a demonstrar que mesmo que nós restringemos aos casos em que o trabalho é o único recurso escasso utilizado na produção de determinado bem, a teoria da exploração ainda é falha. O trabalho é pago integralmente. Ironicamente, Baum-Bauerck começa concedendo a máxima socialista. Ele também concorda que os trabalhadores devem receber os frutos totais de seu trabalho, entretanto, os teóricos da exploração cometem um grave erro na aplicação de tal princípio. Abre citação. A proposição completamente justa de que o trabalhador deve receber o valor total de sua produção pode ser razoavelmente interpretada para significar que ele deve receber o valor total presente de sua produção agora ou que ele deve receber o valor total futuro no futuro. Mas, Rodibertos e os socialistas interpretam tal proposição para significar que o trabalhador deve receber o valor total futuro de sua produção agora. Fecha a citação. Essa ambiguidade na doutrina da exploração torna-se completamente falsa. A explicação dos excedentes de Rodibertos, o fato de que o capitalista ganha mais dos consumidores pela venda do produto do que o montante total pago aos trabalhadores que produzem tal bem, não é exploração, mas sim reflexo do fato de que os trabalhadores foram pagos antes da venda do produto final aos consumidores. É a diferença temporal que explica os juros recebidos pelos capitalistas. Um exemplo. Como sempre, Bon Bauer ilustra seus argumentos gerais com um exemplo específico para assegurar o leitor insatisfeito. Ele nos pede para imaginar um motor a vapor que requer 5 anos de trabalho para ser produzido e que possui um preço final de 5.500 dólares. Suponha que um trabalhador trabalhe por 5 anos consecutivos para produzir tal motor. Quanto o trabalhador deve receber? A resposta óbvia é 5.500, isto é, o valor total de sua produção. Mas perceba que o trabalhador pode apenas ser pago completamente caso esteja disposto a esperar todos os 5 anos. Agora, e se tivéssemos uma situação mais realista em que o trabalhador é pago em parcelas anuais, em particular, suponha que o trabalhador trabalhe por apenas um ano e então espere ser pago, quanto ele deve receber? Bon Bauer que respondeu, o trabalhador receberá justamente caso receba tudo o que foi produzido com o seu trabalho até este ponto. Se, 3 pontos, ele produziu até o momento apenas uma pilha de minério inacabado, 3 pontos, Então, ele será justamente tratado caso receba, 3 pontos, o valor total de troca que tal pilha de material possui e, obviamente, possui agora. Mas agora, devemos investigar mais à frente. Qual será o valor exato deste minério inacabado? Uma análise superficial pode indicar que, porque o trabalhador produziu, até o momento, um quinto do trabalho empenhado na construção do motor a vapor, então o trabalhador deve receber um quinto do valor de troca de um motor a vapor, isto é, 1.100 dólares. Mas Bon Bauer declara, abre citação, Isto está errado, 1.100 dólares é um quinto do preço de um motor a vapor presente e completo. Mas o que o trabalhador produziu até o momento não é um quinto de uma máquina que já está pronta, mas apenas um quinto de uma máquina que não será finalizada por mais 4 anos. E essas são coisas completamente diferentes, não diferentes por meio de uma divisão sofista de sutilezas verbais, mas, na verdade, diferentes quanto as coisas em si. O primeiro quinto tem um valor diferente do último quinto. Assim como a máquina completa e presente tem um valor diferente em termos de valoração presente daquela que não estará disponível pelos próximos 4 anos. Fecha a citação. Porque bens presentes são mais valorizados do que bens futuros. Segue-se necessariamente que um quinto de uma máquina a ser entregue em 4 anos vale menos do que um quinto de um motor a vapor presente. Logo, não pode ser pago ao trabalhador os 1.100 dólares pelo seu primeiro ano de trabalho, caso ele insista em pagamento imediato, em vez de esperar até a finalização e venda do motor. Caso assumamos uma taxa de juros de 5%, o trabalhador será pago mais ou menos em 1.000 dólares pelo seu primeiro ano de trabalho. Os trabalhadores podem sempre escolher emprestar seus salários a juros. Bom Baric oferece ainda mais um argumento para convencer o cético. Caso haja qualquer dúvida de que o trabalhador acima esteja sendo tratado justamente ao receber apenas o valor descontado de sua produção marginal, isto é, aproximadamente 1.000 dólares, Em vez do eventual valor presente da sua produção marginal, Bom Baric ressalta que o trabalhador certamente está livre para emprestar seus salários à taxa corrente de juros de 5% ao ano. Após 4 anos, o trabalhador terá 1.200 dólares, ignorando os juros compostos. Olhai a nota 2. E não há, então, qualquer base para afirmar que a estrutura institucional de alguma maneira força o trabalhador a receber menos do que o valor total de sua contribuição. Caso o trabalhador esteja disposto a esperar até o fruto de seu trabalho realmente ser transformado em uma mercadoria, então ele terá o valor total que mesmo uma análise socialista requer. Entretanto, caso o trabalhador não esteja disposto a esperar e deseje um adiantamento na forma de bens presentes em troca de seu trabalho, que não produzirão bens consumíveis até o futuro, então ele necessariamente deve estar disposto a pagar o ágio do mercado sobre os bens presentes. Conclusão, a refutação de Bom Baric acerca da teoria da exploração é valiosa não apenas como uma crítica de uma doutrina falha, mas também como uma exposição lúcida da teoria do valor subjetivo. Mesmo o economista profissional provavelmente seria beneficiado pela análise de Bom Baric, pois ele levanta vários pontos sutis que eu não incluí neste artigo. Independentemente da sua opinião acerca da própria teoria de Bom Baric sobre os juros, ler sua história e críticas das teorias dos juros é, certamente, um tempo bem aproveitado. Fim da narração. Vai conferir todas as notas no artigo. Link na descrição. Se você gosta do meu trabalho, não esquece de contribuir, dá um like e compartilhar, por favor. Muito obrigado. Abraço. Tchau.